Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história alfabetário de José de Nicola e essa história começa assim, a letra A, a letra A assusta quem não a conhece, montanha cortada, triângulo rebelde, escada de um degrau, não, apenas o primeiro passo de tudo que eu faço, letra B de beija-flor, bate as asas, baila no ar, escolhe a mais bela cor, alimenta-se de amor, este inquieto beija-flor, letra C de caracol, carga curiosa carrega o caracol pelos campos, debaixo de sol, coberto de pó, casa e carne num corpo só, letra D de dragão, desce da nuvem imenso dragão, ao tocar o chão, transforma-se em pequeno camaleão, herói por um dia, imagina uma ação, golpe pra cá, golpe pra lá, olho no olho e socorro, corro apavorado pelo quintal, com medo do estranho animal, coisas da imaginação ou da televisão, é de era uma vez, era uma vez, uma fada que vivia na cozinha, pegava farinha, ovo, fermento, uma colher de vento, um pouco de açúcar, três batidas na porta e escataplan, surgiu uma torta, era uma vez, um mágico pedreiro, quase verdadeiro, pegava tijolo, cal, cimento, um balde de vento, juntava argamassa e escata-pum, estava pronta uma casa, era uma vez e ainda é... F de Filomena, Fafá, Fefé, Fifi, Fofó, Fufu, e no fim da fila, se é que fila de formiga tem fim, a minha amiga, a formiga Filomena, todo dia, o dia todo, lá estava ela, carregando nas costas a comida em fatia, do mesmo jeitinho que a sua avó, sua mãe e sua tia, mas Filomena não se sentia feliz, queria fazer arte, pintar, cantar, quem sabe chegar a ser atriz, até que um dia, olha atristonho, perdida em sonho, escorregou do gado e caiu nessa folha, Filomena virou poema. G de Galo, galante artista em pino peito, satisfeito arruma tela, com que invisível aquarela pinta amanhã o galo tagarela. Letra H de Heróis Há heróis de todos os tipos, os que sobem paredes, os que vivem em cavernas, uns que voam, outros que enjoam. Há aquele furioso, verde, horroroso, uma bem feminina, maravilhosa heroína, mas nenhum me fascina com o humano comum, herói que luta pelo pão de cada dia, na tristeza e na alegria. Letra I de Índio Índio velho ensinou curumim, água do rio sempre nova, tristeza do vento penteando a árvore, calor do fogo aquecendo a pele, terra fértil alimentando o homem. Água, fogo, terra e ar, quatro elementos para se amar. Letra J de Jacaré Jacaré abre o olho, já pra água, jacaré, olha o homem, dá no pé, jacaré, uma paulada na moleira e você vira cinto, bolsa e carteira. Letra L de Lua Lá longe a lua Apaixonado, o poeta insiste no namoro que não ata nem desata, mata Letra M Minha mão Muitas letras trago na cabeça, com elas formo palavras, ideias que brincam no papel. Outras letras trago no coração, com elas formo palavras que provocam emoção. Mas o M tem morada especial, trago o bem guardado, escrito na carne da palma da minha mão. Letra N de Não Não corra, não pule, não grite, não me amole, não coma de boca aberta, não faça isso, não faça aquilo. Chega, não quero mais ouvir essa palavra. Oh, não, eu também falei. Letra O O ovo O que veio primeiro? A galinha, o ovo. Onde começa? Onde termina? O que há de novo? Letra P de Pipa Presa por um fio, agita-se a pipa no ar. Dá pinote, sacode o rabo, pula cercas invisíveis. Por um instante para, imóvel no espaço, como águia em busca da caça. Cá embaixo, o menino âncora sorri de felicidade, sem entender que a pipa se alimenta de liberdade. Letra Q Quero pra mim o cheiro do jasmin, quero pra ti o canto do juriti, quero pra nós a mão apertadinha, como a linha no retroz. Letra R Resposta Responda rápido Quantos dedos tem o pé de vento? Pé de mesa tem calo? Pé de café tem chulé? Você guarda segredo contado ao pé do ouvido? Duvido Letra S Semente de serpente Sobre a folha de papel em branco, um ponto feito semente, cresce, escorre e aparece, buscando a forma definitiva, silencioso, sinuoso, sem sossego. Serpenteio S Tartaruga Tic-tac, tic-tac, tanto tempo para andar. Tempo passa, passa tempo, tartaruga não é lebre, pisa leve, não tem pressa pra chegar. Letra U De urubu Urubu, um furo escuro no azul do céu. Letra V De violeta Veja você o que me aconteceu, plantei uma violeta que se dizia borboleta, tão fraca da cuca, tão maluca, um dia bateu as pétalas e voou. Vazio o vaso ficou. Letra X Xereta o palhaço Xereta o palhaço riscava um traço no espaço, parava no centro do picadeiro, braços e pernas abertos. A luz azul iluminava o X de roupas coloridas. Nessa hora gostava de rodopiar, de rodopiar, de rodopiar, até virar mais uma estrela no céu, de lona no circo. Letra Z De zero Zero é redondo assim para rolar, feito moedinha sem valor, some no ralo e fica nada. É um alfabeto bem divertido, não é pessoal? Gostaram? Quem gostou dá um like, quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Um beijo bem grande e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!